Galerinha, a gente tava nas gravações e eu resolvi dar um tempinho pra vir aqui no computador, dar uma distraída, né mano? E aí eu resolvi entrar no Blaze. O Blaze é aquele site de apostas que dá pra ganhar muito dinheiro. Massa, né? Só que, gente, eu tenho mais de 18 anos, né? Por isso que eu entrei no Blaze aqui. Então é o seguinte, se você tem mais de 18 anos, você pode entrar. E aí você vai escolher alguns jogos bem emocionantes. O que eu escolhi é o Crash e o Double pra jogar. E, mano, dá pra ganhar muito dinheiro, até dobrar o seu dinheiro, sabia? Bora lá, galera. Vou fazer uma partida de Crash agora aqui pra vocês, hein? Vamos ver, ó. Vou fazer minha aposta. E vai lá. Bora, bora. Bora, 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 bora. Olha lá. Olha lá, falei caramba, ganhei. Ganhei, sou pera, mano. E pra você entrar no Blaze, mano, é muito fácil. Você pode fazer o seu depósito via Pix, galera. Aí, mano, fica muito mais rápido, muito mais prático pra você poder jogar, beleza? Mas também tem outras formas de pagamento, como o boleto bancário, enfim, várias, galera. Então, mano, não perca a oportunidade. É muito fácil. Dá pra você jogar no computador e também no celular. Olha que da hora. E o melhor de tudo é que você pode entrar no site deles clicando no link que eu deixei aqui na descrição, galera. E, ó, segredinho. Tem um bônus de R$2.500 que você pode ganhar, mano. Então, mano, não perca a oportunidade. É só clicar no link aqui e bora tentar sair com mais dinheiro do que a gente entrou. Tá pronto. Tá pronto. o salve salve rapaziada do nosso canal aqui quem nos fala é o lucas manela é ele mesmo o irmão juninho mano juninho não pode vir hoje estamos aqui na torcida vamos ver meu mano hoje é vida ou morte mais do que o outro jogo que no outro jogo perdeu e esse jogo tem que ganhar não tem outra opção se empatar já pode largar então é vitória ou vitória né eu vou te dar e tal Eu existo em imensis niggas flesh bound é stale money from the mattress bought a fresh pound Leather on the steering wheel, it got my palm chilly Short necklace with a long willy calm Let's go, let's go Go! 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 Rapaziada, se esse cara ali, filma ali Se esse cara aqui fosse da torcida do Corinthians E gritar as gols da hora, igual ele grita todo o jogo de sombent Não voltava pra casa Tá bom não, isso tá bom Aí, ó Deixa eu ver Aqui está a finalização Boa, boa Boa, boa Boa, boa Brrime que viva, Bruno Música 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, professor! O Boa, barbinho! Boa! 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 Boa, Edson! Fora! É isso aí, Edson! Boa, Edson! Boa, Fablu! Boa, Fablu! É nóis, caralho! Fale! Boa, Edson! Boa, Edson! Boa, Edson! Boa, Edson! Obrigado, obrigado, obrigado.